Galera, queria agradecer a todos aqui, mais um evento na Surf Trunk, a Tour do Ibele, com a presença do ídolo Picuruta Salazar também, da equipe da Rust. Eu queria agradecer a Rust e a todos os parceiros que colaboraram com a gente, o De Boa, Bardega, Braseiro Santista, Fusquen, a cerveja peruana, um evento que foi a maior vibe, encontro com a galera, foi demais. Valeu camarão, valeu a galera do Surf Trunk, cara, é um prazer imenso estar aqui, na vida a gente quer muito resultado imediato, a gente quer plantar agora e colher amanhã, e eu acho que isso não acontece muito, eu acho que isso não é a realidade da vida, a gente tem que passar por umas paradas pra gente aprender, pra gente valorizar, e eu acho que eu tive que passar por tudo que eu passei, que o caminho até aqui não foi fácil, quem planta coisa boa, colhe coisa boa, então por isso que a gente está aqui, e é isso, muito surf. Bom, evento maravilhoso, queria agradecer mais uma vez aí o camarão, né, que é família, a presença do Caio, que é o nosso representante maior aí no circuito mundial, mostrou no Havaí que realmente veio pra brigar pelo título esse ano, e a toda a família Surf Trunk, ao Mad, a banda Mad Howl, enfim, a todos que compareceram aqui, todos os clientes que vieram ter essa noite maravilhosa aqui, dentro dessa casa aqui, que está sempre de braços abertos pra toda a comunidade do surf. Valeu camarão, valeu Surf Trunk, aloha do gato! Espero que tenha passado essa energia da família Surf Trunk pro Caio Belli arrebentar na Austrália, parabéns Rush, parabéns Picuruta Salazar, parabéns Caio Belli, vamos com tudo!